Te amar Eu vivo pra te criar De todo meu coração Te amar Quando a noite chegar Eu posso te buscar E entregar o meu ser Quando amanhece Quero te adorar Sobretudo conversar E te mostrar com alegria Uma nova canção Esse mundo eu não Me interessa Ao teu lado eu não Não tenho pressa Eu nasci pra te amar De todo coração De todo ser De toda vida Com tudo que existe em mim Com toda emoção Quero viver Sempre ao teu lado E se amor jamais tem fim Do meu coração Te amar É o meu maior prazer Eu vivo pra te querer De todo meu coração Te amar Quando a noite chegar Eu posso te buscar E entregar o meu ser Quando amanhece Quero te adorar Sobretudo conversar E te mostrar com alegria Uma nova canção Esse mundo eu não Me interessa Ao teu lado eu não Não tenho pressa Eu nasci pra te amar De todo coração De todo ser De toda vida Com tudo que existe em mim Com toda emoção Quero viver Sempre ao teu lado Esse amor jamais tem fim De todo coração De todo ser E toda vida Com tudo que existe em mim Com toda emoção Com toda emoção Quero viver Sempre ao teu lado Esse amor jamais tem fim No meu coração De todo coração De todo ser E toda vida Com tudo que existe em mim Com toda emoção Com toda emoção Quero viver Sempre ao teu lado Esse amor jamais tem fim No meu coração No meu coração